Eita! E vocês vão brincar de quem, hein? Hum... Deixa eu ver, Tia Dani. Vão brincar de acrobacias. Eita! Hum! Acrobacias? E qual acrobacia você sabe fazer, hein, Giovana? Hum... Eu consigo fazer a abertura. Ah! Uau, Giovana! Você sabe mesmo! Ah! Que legal! Ai, mamãe, eu tô bem cheia, ó. Tá vendo? Eu tô bem cheia. Nossa! Eu acho que vocês têm que treinar mais um pouquinho, viu, Cadu e Caio? Nota pra Giovana! Nota 10! Nota para o Cadu e Caio... Nota 5! Ah, não vou! Eu mereci um 10 também! Ah, eu tô bem, né? Eu mereço também, né? Hum... Dessa vez a Giovana foi melhor do que vocês, hein? Não é dessa vez que vocês vão tirar um 10. Ah, Tia Dani, eu também sei fazer estrelinha. Ah, Tia Dani, eu também sei fazer 100 anos de treino. Ah! Uau! Como você consegue fazer isso? Foram anos e anos de treino. Muito bem! Ah, eu também sei fazer 100 anos de treino. Vai, Cadu! Tá vendo, mamãe? Eu sou muito bom! Você sabe, Caio, também? Não, eu tenho medo. O Caio tem medo. Mas, Cadu, acho que você precisa treinar mais um pouquinho com a Giovana, hein? Ah, Tia Dani, qual a minha nota? Com certeza é um 10! Você se garantiu muito! Parabéns, Giovana! Nota 10! Ah, Tia Dani, não é só isso, eu sei, mas muitos truques. Muitos truques! E o que mais você sabe fazer, hein? Tô curiosa! Tia, que tal vez? Giovana! Você parece aquela menina elástica! Meu Deus! Ah, mamãe, isso aí é muito fácil pra mim. Hum... Hum... Cadu! Cadu, nessa técnica foi mais ou menos, mais ou menos, né? Hum, e qual a minha nota, Tia Dani? A sua nota? Você ainda pergunta? É claro que é um 10, Giovana! Mamãe, e a minha nota, qual é? Hum... Dessa vez, Cadu, você aumentou mais um pouquinho, hein? Vou te dar um 6! Eu mereço 10 ou 9! Já sei, tive uma ideia, eu volto já! E aí, mamãe, acrobacias do Overboard, quem é que faz melhor? Agora sim, hein, Cadu? Eu quero ver as suas acrobacias! Agora deixa eu tentar, Cadu! Hum... Hum... Será que ela vai saber também isso? Ah, eu vou ser humilde com ela! Também pode tentar! Porque eu tava gostando tanto, eu tô fácil! Então, né? Acho que eu já tenho uma nota pra vocês dois! Cadu... Nota... 10! E a Giovana, né? Hum... Acho que eu vou dar 5 pra Giovana! É, nessa não vai tão bem, né? Ai, mamãe, qual é a minha nota? Ah, minha vida, é sua nota, né? É sempre um 10! Tá bom? Parabéns! Parabéns! Agora, tia Dan, eu vou fazer o meu mais novo truque! Uau! Uau, Giovana! Mas você é uma menina e tanta, hein? Dá pra você fazer ginástica rítmica! Ah, mamãe, eu também sei fazer isso aí, quer ver? Vai, Cadu, eu sei que você consegue, filho! Tirar aqui a chinela... E... Eita, Cadu! Olha, você foi bem, hein? Mas a Giovana... Eu não sei se eu sou também! Ah, só o Ternozinho tem a coragem! Viu? Viu? Uau, Caio! Você foi impressionante, hein, filho? E eu não, mamãe, qual é a nossa nota? Acho que dessa vez eu vou dar 10 pra todo mundo! Parabéns, Giovana! Parabéns, Cadu! E parabéns, Caio! Vocês foram demais, hein? Ui! Agora chegou a hora de vocês me ensinarem a fazer todos esses truques, hein? Vamos! Vamos lá? Sim! Então vamos! Eu quero primeiro fazer... A estrelinha! Agora faz assim! 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 Aí! Enfim! Sai daí, Cadu! Com licença! Coitada, mamãe! Eu não consigo fazer a estrelinha, não! Vai, Caio! Eita! Ai, essa eu não consigo! Meu Deus! Consegue, Cadu? Vou tentar! Não! Não! Vai! Vai! Eu não consigo abrir a copa! Ai, as minhas costas vão quebrar! É! Eu não consigo fazer a minha vez, eu senti isso! Oh! Oh, minha senhora! Vamos, filho! Já comprei o seu... O seu doce que você tanto pediu! E agora a gente tem que ir pra casa, né? Vamos lá! Vem, vem! Vem! Ei! Ei, garotinho! Volta aqui! Cadu! Olha só o que você fez, filho! Não pode jogar papel na rua! Não pode jogar! Fica! Você tá poluindo o ambiente, Cadu! Apoie o papel, vai! Bora, Cadu! Junta logo esse papel antes que ele voe! Vai! Vai logo! Junta! Olha aí, olha! Isso! Agora você tem que guardar o papelzinho e colocar no lixo, tá certo? Não pode jogar na rua de jeito nenhum! Me desculpa, mamãe! Eu não consigo fazer isso! Muito bem, Cadu! O importante é você aprender a lição e não jogar lixo na rua de jeito nenhum! Tá? 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 Ei, menino! Tu vai pra onde? Não! É cá! Não pode andar na rua, filho! Tem que andar em cima das calçadas, Cadu! Você tá um risco cansativo! Cansativo o quê, Cadu? Subir, descer, subir, descer, subir, descer! Mas, Cadu, as calçadas são pros pedestres andarem! E a rua é para os carros, para as motos, as bicicletas! Você não pode estar andando na rua, você corre o risco de ser atropelado, filho! É muito perigoso, entendeu? Não! É verdade! Você pode andar na rua de jeito nenhum, Cadu, não pode! Que que eu já lhe ensinei, eu acabei de falar pra você! Você tem que olhar de um lado e pro outro! Não pode passar a rua sem olhar, pra ver se vem carro, Cadu! Tá bom, mamãe! É perigoso! Bora lá! Fazer do jeito que a mamãe falou, tá? Olha pro lado e olha pro outro! Quando não vir é carro, aí a gente passa! Tá bom, mamãe! Mas eu vou olhar pro lado, então eu vou olhar pro outro! Vamos lá! E aí? Vem cá! Não! Tchau! 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 Esses meninos ficam apertando a campainha e depois correm, Ei, minha senhora, educa seu filho! Seu filho aperta a campainha e corre! Perturbando a gente! E a educação tem boa para eles, ele apertou a campainha e correu! Cadu, pelo amor de Deus! Cadu, como é que tu faz uma coisa dessa? Isso é muito feio! É verdade! Você não gosta de apertar a campainha dos outros não, Cadu! Mãe, é porque as carinhas fazerem esse e eu acho engraçado e eu vou fazer também! Não vai fazer nada! Você nunca mais vai fazer isso! Você não gosta, mas isso não, viu? É engraçado, mas é muito feio! É coisa de criança mal-educada! Não pode, tá bom? Já lavar minha calçada! Lavar enquanto é cedo! Porque é muita poeira, muita coisa! Nossa, eu quero que não se abra o bom mesmo! Porque se esse botão se fechar, pronto! Eu fico do lado de fora! Aí pronto! Como é que eu vou cuidar da minha suja? Aí quem poderá me ajudar? Eita, mas o dia tá maravilhoso! Melhor ainda pagar a nossa calçada! Olha só, Cadu, que coisa feia! A pessoa jogando água na calçada, estragando água! Não! Nunca ouvi! Eita! São filhos de café透 detalhes, usos da ser Adjust-se eu nosândal! Oh, minha senhora! Me desculpe, meu amor! Oh, minha filha! Meu Deus do Céu! Que foi isso? Minha senhora! Pelo amor de Deus! Senhora, tem que prestar mais atenção! Olha o que que a senhora fez comigo! Meu amor, não tem fé de você! Eu não tenho fé de você, meu amor! E ainda ficava estragando água, lavando a rua! Minha senhora! Tinha que racionar a água! Só põe o restinho porque eu tenho umaML dágua para não ter boeira pra ali quando eu laquei. Não, minha senhora, preste mais atenção e não faço mais isso não, viu? Desculpa, desculpa. Meu amor, me desculpa, eu não tô estragando água, não, que eu não gosto de estragar água, não. Isso daí é água suja, de roupa que eu lavo e ajunto e jogo aqui fora. E eu ainda tô, tu é um banho de água suja. Por isso que tá perdendo desse jeito. O homem do santo tem que voltar pra casa, pra comprar um banho. Horro, que horror. Eu não sabia. Eu não tenho culpa. Ah, e quem mandava também não ter prestado atenção que eu tava jogando água lá no filmão? Mamãe, eu quero fazer cocô! Cadu, nós estamos indo pra casa da dona graça, tá? E eu vou lhe dizer uma coisa. Você se comporte, tá bom? Se comporte porque a gente não vai estar na sua casa. Então você trata de se comportar, tá certo? Mamãe, você sabe que eu sempre me comporto. Tá bom. Bora, vambora. Oi, dona Graça! Oi, meu amor! E aí, como é que a senhora tá? Eu tô bem. Meu filho, pelo amor de Deus, se levanta. Se levanta, Cadu. Olha só. A gente tem que chegar na casa dos outros e esperar as pessoas chamarem pra gente sentar. Meu filho, isso é coisa de criança mal-educada, Cadu. Eu já te falei, já te ensinei várias vezes. A gente não pode chegar na casa dos outros e ir sentando logo, não. Tem que esperar as pessoas mandar a gente sentar. Filho, cadê a educação que eu te dei? Oi, dona Graça! Oi, dona Graça! A gente senta demais, dona Graça. Não se incomode, não, meu amor. Criança é assim mesmo, já tá acostumada. Agora vamos sentar, meu amor. Ah! Agora sim, Cadu. A gente senta, entendeu? Quando a pessoa convida. Perfeito. E o suco, hein? Menino! Não, dona Graça. Eu vou fazer esse suco pra ele. Não, dona Graça. Não precisa de suco não, mas ele é só um balgada de bom. Não vou fazer esse suco, porque ele tá só pedindo. Ele tá aqui no vontade de tomar suco. Certo, dona Graça. Menino, quando chegar em casa, tu vai se ver, viu? Tu vai ficar de castigo. Coisa feia, Cadu. Eu não vou ficar jogando com meus amigos. Hum, vai muito. Você vai ficar de castigo. Cadu, pelo amor de Deus, o que que deu em ti, hein? Te senta antes que ela chega. Te senta. Afimaria, menino. Meu filho, pelo amor de Deus, Cadu. Cadê a educação que eu te dei? Cadu, tu não pode tá se deitando, esparramando o sofá dos outros, não. Colocando os pés. Cadu, tu não tá em casa, Cadu. Quantas vezes eu já te falei. Ai, mamãe, eu tô cansada. A gente veio fora do interior. Que conversa. Bora, te senta aqui. Ela tá chegando. Ó, o avião. Pronto, meu amor. Ela tá chegando. Ela tá chegando no sul. Dona Graça, me desculpa, pelo amor de Deus. Me desculpa, tá? Essa criança fala demais. Né, Cadu? Não. Eu não te trago mais, viu? Mas e aí, Dona Graça, como é que tá as coisas? Ai, tá tudo bem, meu amor. E eu já tô muito feliz que você veio me estimar. Devagar, devagar. Eita, ele tá com vontade mesmo, né? Eita, menino. Ó, Dona Graça, obrigada, viu? De nada, meu amor. Mamãe, eu quero ir no banheiro pra fazer xixi. É porque o suco desceu e eu fui pra mexido. Meu Deus do céu, Cadu. Ó, meu Deus do céu. Não sabe não de ao banheiro, criança. Agora deu. Ó, meu Deus do céu. Vamos agraçar pra cá, né, banheiro? Ó, meu Deus. Ai, gente. Não, não vai ter medo, não vai ter medo. Não, não vai ter medo. Não, não vai ter medo. Não, não. Demostra o banheiro. Venha, meu filho. Venha, venha, meu filho. Meu Deus do céu, Cadu. Eu não te trago mais pra casa de ninguém. Ai, eu tô passada de vergonha. Me mata de vergonha. Parece que não tem educação. Eu falo com ele um milhão de vezes uma coisa, mas parece que entra aqui e sai no outro. Então, a gente mata de gentilidade. Mamãe, 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 eu quero fazer cocô. A gente não foi gritando assim na frente dos outros, todo mundo escutar o que você quer fazer, não. Mamãe, eu quero até esperar, mas eu não vou esperar, não. É o jeito, Daniela. É o jeito, Daniela. É o jeito, Daniela. Meu Deus do céu, eu morri de vergonha. Nunca mais eu trago cadu pra canto nenhum. Só é pequeno, viu? Mas a gatilha tá grande. Eita, meu. Não queria que isso foi a maçã, não. Deve ter sido a maçã mesmo, viu? Menina, a casa tá podre. Meu filho, você terminou. Ai, meu Deus do céu. A dona casa não tá mudando de cor, hein? Meu Deus do céu. Eu não quero dar uma medidinha ali, não. Não, dona Graça, não precisa, não. Eu já tô indo embora. Deixa só ele terminar aqui que a gente já vai embora, viu? Ai, meu Deus. Terminou, filho? Sim. Abre aqui pra mamãe, abre. Terminou? Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha, olha, olha. Adupa, adupa, adupa. Adupa, adupa. Que adupa, a criança. Adupa, adupa. Eu não tô indo embora. Adupa, adupa. Me desculpa aí. A bagunça que esse menino fez. Eu prometo pra senhora que eu tô trazendo aqui, tá bom? Ai, meu Deus do céu, menino. Que mal que vergonha. Mas, meu Deus do céu, menino, que mal que vergonha. O meu Deus do céu, menino, deixou minha casa na boca. Quer que eu vou agotar? Vou ouvir quando ela cheirar ainda. Cadê que as coisas aqui que cheira? Ai, meu Deus do céu. Eita! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que mal que vergonha. Parando bobo na casa dos outros, filho. Mamãe, é, é. Ainda bem que tinha uma e a gente aqui. Porque se eu não tiver, eu descer para os calços. Ah, senhora, menino. Não, tu não vem mais, cara. Tu não vem mais. Vamos, vamos, vamos pra casa. Não, não, cara. Você não pode entrar. Você é muito pequenininho e aqui já tem pessoa demais. Na próxima você vai. Quando você, assim, tiver uns cinco anos, você vem cá. Três anos. Vamos voltar a brincar? O que foi, meu amor? Por que você tá triste? Eu não acredito. Vamos lá, filho. Mamãe vai resolver isso daí. Tá bom. Vamos lá agora. Vamos lá, filho. Vamos agora. Epa, epa, epa. Olha, o pai estava muito triste lá no sofá porque vocês não deixaram ele brincar. Que história é essa, hein? É muito louco, é muito pequenininho, pode ser derrubado aqui sem se machucar. É, não pode ir, não. Nada disso. Ele vai brincar sim e vocês vão ter cuidado com ele. Vai sim. De nada, meu amor. Vamos entrar, vamos. Vamos entrar, vamos. Vamos entrar. Ah, esse bebezinho já vai atrapalhar nossa brincadeira. Vamos, vamos. Vamos. Vamos sair então. Vamos sair. Vamos sair que é melhor. É. Esse bebezinho já vai atrapalhar nossa brincadeira. Vem, meu. Vem, vai. Meu Deus, o cara já tá chorando de novo? O que foi, filho? O que aconteceu? Você tá sozinho? Sim, mas eu não tô brincando também. Ah, eu não acredito num negócio desse. Eles vão brincar com você, sim. Onde eles estão, hein? Eu tô ali. Beco Ruth. Pois a gente vai lá agora. Venha, meu filho. Vamos lá. Eu que vou ganhar. Eu vou ganhar todas. Não, vai ser eu que vou ganhar porque eu tenho muita sorte. Ó, vou dar as suas cartas. Sem baralhar. Um, dois, dois, três, três. Por que vocês não estão brincando com o Caio, é? Mãe, ele é muito pequeno, sabe nem brincar de uma, eu aprendi por três anos. Então você vai ensinar ele também, porque ele também tem três anos. É, Zê, foi com quatro anos. Não, foi com cinco. Quando a gente terminar aqui, a gente deixa ele jogar, tá, Tia Duny? É porque ele é muito pequeno. Ah, hein? Ele vai brincar com vocês, é agora. Não, não, ele pegou as cartas. Ou ele vai brincar com vocês, ou ninguém brinca. Ai, ai. É, um, um, um verde, vai. Foi, eu te bloqueei, joguei. Quer saber de uma coisa? Você, não dá pra brincar com o Caio, não. Você, não dá pra brincar com o Caio, ele é muito pequeno e também não entende. Então vamos sair daqui. Vamos, vamos. Não. Caio, chorando de novo, filho. Oh, meu Deus. Ele não quer brincar com você, meu amor. Mamãe vai resolver, viu? Tá bom? Vamos, meu filho. Ih, a gente aprendeu a brincar de um verde. Vamos. Seu mesmo, Cadu, boa ideia. O Caio não vai conseguir andar nisso aqui, ele tem medo, eu acho. Com certeza, viu? Cadu, vamos fazer assim? Tu vai um minuto e eu vou um minuto, tudo bem? É melhor cada um e dois minutos. E eu tive uma ideia. Você vai tentar me pegar enquanto que eu tô andando de overboard. Tá. Agora tu vai me pegar. Pronto, Igor, agora é a sua vez. Agora eu vou te pegar. Pronto. Agora é só passear com o meu. Eu vou te pegar. Não, não, né? O seu overboard. O seu verbo é a poeira. Eita, Cadu, ainda bem que tu falou, né? Ele não consegue brincar. Agora a gente pode brincar e você vai ficar aí sozinho, sem nada. Meu amor, o que foi que aconteceu, vida? Eu sou do overboard. Você quer brincar de overboard? Sim. Mas overboard não dá pra você, vida. É muito perigoso. Você é muito pequenininho. Pequeno. Eu quero não brincar comigo. Vida, porque você é muito pequenininho e ninguém quer brincar com você. Sim. Pronto, filho. Já que eles não querem mais brincar com você, eu vou lá dentro pegar uma coisa pra você brincar, tá certo? Fique aqui, tá bom? Peguei. Peguei. Peguei, peguei. 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 Ah, Igor, eu acho que o Caio tá muito triste. A gente pisou na bola. Verdade, viu, Cadu? Vamos chamar ele pra brincar? É, bate aqui. Caio. Vamos brincar com a gente. Vem, nenê. Vamos brincar. Claro, vamos, vamos. Vem pegar o Cadu, vem. Ah, me pegou. Agora eu vou pegar o Cadu. Ah, que bom que eles estão brincando. É, o melhor brinquedo pra uma criança é brincar com outra criança. Pula, 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 só pra mim. Ih, vai. Esse aqui. Pula, pula. Não, Caio. Não vou poder brincar assim. É só pra uma pessoa se colabora, tá? Depois que eu tenho lá que você entra. O que foi, meu amor? O que que aconteceu? Pula, pula. Você quer pular, é? Eu vou. Cadu. Mãe. Tá na hora de você dar o pula, pula pro Caio, né, filho? Mas, mãe, eu acabei de enxergar. Regras de conduto, né, filho? Temos que dividir as brincadeiras com os irmãos, né? Você já pulou, agora é a vez do Caio. Tá bom, mamãe, tá bom. Mas eu tive até uma ideia, então eu e o Caio pular aqui. Não dá, filho. Você é bem grandinho. Deixa, ó. Deixa o Caio pular. Vem. Vai brincar com outra coisa, vai. Pula, Caio, pula. Pula. Caio, pega um cabo d'água pra mim. É tão bom, seu irmão mais velho. O irmão novo tem que fazer tudo para mim. Pim, pim, pão, pim, pim. Pão. Uh. Obrigada. Tchau. 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 Caio. Vem pegar o copo. Lá, pula. Vai, Lido. Caio. Precura o controle da TV pra mim, Lida. Tá bem ali, ó. Pega. Obrigado. É isso mesmo que eu tô vendo, é, Cadu? Não. Você tá fazendo seu irmão de empregado? Não. Regras de conduta para irmãos. Você não pode fazer o irmão mais novo de empregado, não, tá? Caio, eu nunca mais vou fazer isso. Olha só o que a mamãe trouxe. Eba! Pipoca. É, pipoca pra vocês dois, tá? É pra dividir, viu, Cadu? Não, mamãe. Mamãe, pega o do Caio, ele tá querendo pegar o meu. Pega. Não, Caio, gente, nem toda parte. Vai pegar com a mamãe, vai. Olha! 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 O que foi, Caio? Tá reclamando de quem? Pipoca. Pipoca. Essa pipoquinha a mamãe fez pra você e pro Cadu. É pra deixar ele comer também, filho. É pra vocês dois. Não, mamãe. Pega ele. É. Cadu, aprenda a dividir as coisas. É pra você e ele, tá? Seja bonzinho com o seu irmão. Tá bom. Regras de conduta. Temos que aprender a dividir as coisas com o irmão. Cadu, aprendeu? Então foi isso, galera. Esse vídeo foi só pra vocês entenderem que existem regras pra irmãos, tá? É isso aí, galinha de casa. Se você tiver um irmãozinho como Caio, você tem que dividir as coisas como ele. Porque meu irmãozinho aqui só tem um ano. Então foi isso, galera. Se tira hoje, beijos. Tchau. Beijo.